E olha só que bacana! O WhatsApp liberou um novo recurso para facilitar as chamadas de vídeo em grupo. Vejam agora. Em junho deste ano, o WhatsApp já tinha adicionado um modo de vídeo reuniões que permitia a entrada de usuários durante as chamadas. Mas era preciso que o administrador do grupo incluísse esses participantes manualmente. Agora, com a mais recente atualização, vai ser possível fazer isso de um modo direto. Quando um chat coletivo estiver ocorrendo, o usuário do grupo que chegar atrasado vai visualizar uma opção para se juntar ao call por meio de um ícone. É só clicar e entrar na reunião. E em vez de aparecer o nome dos participantes na notificação, vai ser mostrado o nome do grupo. A intenção do app é facilitar ainda mais a participação em reuniões coletivas por vídeo. A atualização com o novo recurso deve começar a ser liberada para todos os usuários no decorrer desta semana. E os golpes virtuais que enganam as vítimas com sites e aplicativos falsos para roubar dados pessoais vêm aumentando a cada ano no Brasil. Só em 2021 já foram registrados 150 milhões de vítimas de phishing. Vejam agora. O phishing golpe virtual que engana as vítimas com sites e aplicativos falsos que se passam por empresas ou pessoas famosas vem aumentando no Brasil. Segundo estimativas do laboratório especializado em cibersegurança da Psafe, somente este ano já foram registrados mais de 150 milhões de vítimas. Um dos principais objetivos do phishing é tornar os equipamentos vulneráveis a ataques e os golpes são direcionados principalmente para empresas. A comercialização de dados corporativos na Dark Web tem alto potencial lucrativo para os criminosos. As tentativas de phishing podem chegar por diversos meios. SMS, e-mail, aplicativos de mensagens, falsas solicitações de atualizações ou falsas páginas de redes sociais. Basta que a vítima clique em um link malicioso ou digite informações em uma página falsa para que tenha os dados comprometidos. Além disso, alguns phishings ainda induzem a vítima ao compartilhamento, com a promessa de que, ao enviar esse link para outras pessoas, ela vai receber benefícios ou recompensas. Desta forma, os golpistas tornam a vítima um vetor de disseminação do golpe. As fraudes mais utilizadas são as falsas promoções, que só este ano já correspondem a 46% do total de phishings detectados no país. Em segundo lugar, vem os golpes bancários, que representam 12,45%, correspondendo a aproximadamente 18 milhões de vítimas. Tchau, tchau.